Gente, hoje eu tô muito feliz. Hoje eu vacinei. Uau, que bom. Boa, boa. Vocês também estão esperando? Eu tô já. Ai, meu Deus, nossa, ansiedade de mais coração. Vai chegar tão cedo. É, pra quem é mais novo assim, né, e não tem nenhum tipo de comorbidade, né, também vai demorar um pouquinho, mas graças a Deus os professores entraram na linha aí, né, é claro que é sempre uma vitória importante. Eu vacinei não por idade, eu vacinei por uma pessoa, deviam passar eles na frente. É verdade, é verdade, Amanda. Fernanda, você vacina foi pelo quê? Por ser cuidadora. Ah, legal, legal, legal. É, o pessoal tá entrando agora em relação a essas profissões também, né, muito importante. A gente se cuida, né, e previne e previne os outros também. Nossa, também você deve ter contato com muita gente, né, ao longo do seu trabalho em si, né? Não, até que eu trabalho em casa, sabe? Só que a minha mamãe, como diz a menininha dela, né, mamãe, a Fê é babá minha e sua. Porque ela tem uma deficiência física e onde todas as vezes que a gente vai almoçar fora, alguma coisa assim, eu saio ajudando ela, empurrando a cadeira e tudo, então ela fez um contrato pra mim e eu vacinei. Entendi, isso é importante, né? Aqui em casa agora só tem um irmão meu, minha mãe por idade, a minha irmã por trabalhar na área da saúde e agora eu, estamos todo mundo vacinado. Então, a gente tá um pouco menos preocupado, mas ainda assim tem, né, um receio em relação a sair, enfim, né? Mas tô muito feliz hoje, foi um dia muito bom. Não virei jacaré, viu, gente? Como diz os meus alunos, o máximo eu ia virar uma lagartixa, porque eu sou desse tamanho. Ou então um calango, então... Deixa eu compartilhar com vocês, pessoal, a minha tela. E hoje eu tenho, hoje eu tenho uma briga com quem tava aqui semana passada. Hoje eu tenho uma briga com quem tava aqui semana passada. Deixa eu contar pra vocês por que que hoje eu vou brigar com vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, beleza, beleza. Só dando continuidade aqui, né, pessoal? A gente tá falando um pouquinho dos nossos polígonos, eu vou dar sequência nos nossos lindos polígonos. E a minha primeira briga tá aqui, ó. Semana passada, eu falei com vocês um pouquinho a respeito da soma dos ângulos internos, de um polígono, né? E aí trouxe três exercícios pra gente comentar. E nesse exercício em específico, eu trouxe ele de novo. E vocês devem ter percebido, quem tava aí acompanhando, que eu não coloquei esse PowerPoint lá nos arquivos, porque assim que a nossa aula acabou, eu percebi que eu cometi um erro aqui. E eu não sei quem tava aqui se lembra, que eu falei, gente, essa conta tá certa? Essa conta tá errada? Alguma coisa deu errada? Aí eu falei, alguém confere pra mim na calculadora? Porque isso aqui tem alguma coisa errada. E alguém conferiu na calculadora e me disse que tava certa. E eu cometi um erro absurdo aqui nessa questão. E eu falei, gente, não pode ser 53. Eu revi. Eu peguei um papel, eu fiz de novo. Falei, onde é que eu errei? E aí eu percebi a conta errada que eu fiz. E eu queria que alguém desse uma bisoiada. Eu deixei exatamente do jeito que tava aqui. Se alguém consegue perceber o que eu fiz de errado. Alguém consegue dar uma bisoiada assim? Alguém consegue olhar aqui e me dizer qual foi a... Onde eu caí aqui na minha questão? Na hora que eu falei 53, mais ninguém estranhou o resultado? Só eu que fiquei meio assim, o número tá errado. A divisão dá 17. Isso, eu errei a divisão. Mas o que em específico, você consegue ver, Amanda? Esse tem 30, 60 graus? Seria 360. Eu acho que ali em cima deu 153 e embaixo teria que dar 9. Se você tiver dividido por 2. Isso, Wesley. Olha que legal, pessoal. Aqui, na verdade, o resultado da divisão não tá errado. O que tá errado é isso que o Wesley falou. Olha que legal. Deixa eu fazer aqui do ladinho uma correção. Vou fazer de outra cor pra chamar a atenção de vocês. Vou colocar um verde aqui, ó. O número era 3.060 dividido por 180, né? Aí o zero cortado aqui tava correto. Esse zero cortado também tava correto. O problema todo foi que eu, juntamente com vocês que foram meus cúmplices, porque ninguém falou pra mim que eu fiz errado, dividi aqui por 2. E aqui eu dividi por 3, por 6, né? Porque aí que deu 3. Gente, que loucura. Eu dividi 1 por 2, porque a metade de 306 é 153 aqui, né? Deu 15. Aí aqui é 2. E aqui, aqui. É, aqui eu dividi por 2, né? E aqui eu dividi pra dar 3 por 6. Olha que maluquice minha, gente. Vocês concordaram comigo. Ninguém aqui falou pra mim que eu tinha feito errado. E eu ainda falei, gente, esse número tá estranho. E alguém confirmou pra mim. Eu dividi errado, porque eu dividi em cima por um número e embaixo por outro, né? Então, pra ter dado 3, eu deveria ter dividido por 6. Mas se eu dividi em 6 por 6 embaixo, eu sou obrigada a dividir em cima também por 6. A minha conta aqui, ela deu totalmente errada, porque o meu erro foi ter dividido em cima por um número e embaixo por outro. E aqui, né? Não sei se todo mundo aí já chegou na parte da fração com o Lucas. Eu acho que sim. A fração é clara. A fração é como se fosse a mãe da gente quando a gente tem irmão mais novo ou mais velho. Você ainda copiou, Amanda? Então, desculpia, desculpia. Aqui é igual a mãe. Ou sai todo mundo, ou não sai ninguém. Ou um ganha picolé, ou ninguém ganha picolé. E aqui, eu fiz diferente. Eu dividi um por um número e o outro por outro. Que loucura minha. Aqui eu viajei na batatinha e vocês me acompanharam. Aqui, pessoal, deixa eu corrigir o meu erro aqui. Eu fiquei encucada com isso. Eu falei, eu não acredito que eu errei isso. E vocês ficaram caladinhos. Bom, pessoal, aqui ou a gente divide todo mundo por dois, ou todo mundo por seis. Ou então não tem divisão. E aqui, na verdade, o meu olhar já estava viciado lá em outra coisa. Então, é super errado o que eu fiz. Super errado. Bom, então aqui, recapitulando a questão aqui. Para quem não estava, gente, eu não sou tão doida assim. Foi um momento da questão aqui. Então, a correção. Vou escrever aqui. Correção. Correção não. Vou colocar. Como que chama? Como que chama quando você tem que corrigir alguma coisa? Tem um nome específico. Alguém lembra o nome? Como que é? É verdade, Fernanda. Errata. Não tem um negócio assim que chama? Errata, né? É isso aí. Isso aí. Vou colocar aqui, ó. Errata. Deixa eu só voltar para cá. Isso aqui. Bom, errata da questão, porque a professora de vocês é doida. Aqui eu vou dividir todo mundo por seis. E aí vocês me ajudem aí a corrigir essa parte aqui, tá? Então, 306 e o 18, ambos divididos por seis, ó. Por seis. E aí sim, 306 dividido por seis aqui da 51. Acho que foi isso, né? Acabou coincidindo com esse 51 aqui em cima e alguém falou para mim que estava certo, né? E 18 dividido por seis dá três. 51 dividido por três aqui. Alguém aí se arrisca? Quanto é? Alguém aí se arrisca? Quanto é? 17? Eu ouvi um 17? Certo? Então, aqui é 17, né? E como a gente tem n menos 2 igual a 17. Isso aí. Como a gente tem n menos 2. Estou recapitulando essa parte aqui, né? Então, aí eu tenho 17 igual a n menos 2. E, portanto, n igual a 19. Que agora sim é um número correto. Tá bem? Ok, pessoal? Todo mundo aí. Para vocês verem, né? Naquele primeiro dia, primeiro ou segundo dia meu, eu falei, gente, me corrijam. Me contem se vocês verem um trem errado. Eu não acerto sempre, não. Tem coisa aqui também que a gente, às vezes, viaja na maionese. E esse aqui, eu viajei na maionese. Mas isso me encucou. E aí, na hora que eu terminei a aula com vocês, eu peguei o papel e refiz a conta. Falei, não, gente. Eu não posso ter ficado tão doida. E aí, eu vi que eu tinha feito errado e já não tinha como eu corrigir com vocês. Já tinham ido embora. Mas, só recapitulando, viu, pessoal? Conta errada minha aqui, ó. Fiquem atentos aí. A professora, foi um teste. Vocês não passaram no teste. Era para ver quem estava prestando atenção. Tá vendo? Era um teste. Vocês falharam no teste. Pessoal, ok? Ok? Correções feitas. Vamos para o assunto de hoje, então. Então, depois desse erro horroroso que eu cometi aqui, eu comecei a falar com vocês sobre os triângulos, né? E aí, a gente falou um pouquinho das características do triângulo, né? Então, nós falamos que ele tem três lados, três ângulos internos, três vértices, três ângulos externos. E falamos sobre a soma dos ângulos internos, né? Que é sempre igual a 180 graus. Beleza? Em seguida, eu trouxe, então, para hoje, para a gente... Antes de falar disso daqui, a gente classificou os triângulos também. Olhando para os lados, olhando para os ângulos, Então, a gente fez essas classificações também, né? E aí, eu trouxe hoje dois, três exercícios... Mentira, dois. Para a gente discutir e ver como que isso aparece, né? Como que triângulo, essa parte da soma interna aparece? Como que normalmente é cobrado, né? Então, esse primeiro exercício aqui que eu trouxe é de um vestibular. E ele pede o seguinte, para você olhar para essa figura e calcular os valores dos ângulos X e Y. Alguém aí tem uma ideia? Olhando assim, o que faria se fosse uma prova que você estivesse fazendo agora? Qual seria o seu primeiro passo? Eu separaria em dois triângulos. Perfeito. É uma ótima ideia e é um ótimo início. Então, eu vou fazer isso aqui do lado. Vou pegar o meu rabisco aqui e vou fazer esses dois triângulos aqui do ladinho. Perfeito, Wesley. Então, eu vou colocar aqui o meu primeiro triângulo como sendo o B, C, D e o segundo triângulo D, B e A aqui. Aí, agora eu vou colocar os ângulos que ele me deu, né? O ângulo B nesse triângulo mede X, o ângulo C mede 70 graus, o ângulo D 60, no outro triângulo A mede Y, o D mede Y e o B mede X menos 20. Beleza. E agora? Ideias? O valor do primeiro, né? Do primeiro, tá aí. Você dá 180. Isso. Então, quer dizer que a soma interna sempre é 180. Então, nesse primeiro, a gente tem 60 mais 70 mais X tem que dar 180. Muito bom. 60 mais 70 dá quanto? 130. 130. 130 mais X tem que dar 180. Quanto tem que ser X para isso dar 180? 50. Perfeito. Então, a gente já descobriu que o X tem que valer 50. Muito bom. E agora? E agora? O que a gente pode fazer? Ideias? Esse primeiro Y, ele seria tipo o ângulo vértice do 60 graus? Tipo, no D? Na verdade, não. Só se aqui fosse continuado aqui, né? Só se aqui tivesse uma continuidade da linha. Mas a linha, ela quebra assim, né? Então, eu não posso fazer essa afirmação, não. E aqui, Wesley, a sua ideia de separar os triângulos foi perfeita. E aí, já que eu separei esses triângulos, não vale a pena olhar para a figura original mais, não. Vale muito mais a pena continuar nessa visão que você trouxe para a gente, da separação. Alguém consegue enxergar? Por quê? Ô, Fernanda. Sim. Perguntado. Só porque a primeira aula, você que eu estou vendo. Mas é... Na primeira aula, você já pega um erro daquele, ô meu Deus. A soma dos ângulos, assim, vão ser 180, então? Isso. É isso a regra? Isso. É uma característica dos triângulos, tá? Qualquer triângulo que você tenha nessa vida, de qualquer tipo, sempre a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, tá? A gente consegue demonstrar isso. E tem umas verificaçõesinhas também, por exemplo, se você imaginar numa, por exemplo, uma folha de papel, né? Um triângulo em papel. Se você imagina, por exemplo, esse caso. E aí, se você pensa que você dobra, por exemplo, o triângulo, né? De papel. Você faz uma dobra com essa ponta, faz uma dobra com essa ponta e dobra essa outra ponta, você percebe que esses três ângulos juntos também dão uma meia volta. Então, continua valendo a propriedade, tá? Pode ser o triângulo mais estranho, mais esquisito que você tenha na vida. Sempre dá 180. Tá bem? Então, tá bom. E aí, gente, ideias? Pra gente finalizar? Bom, pensando dessa forma e usando a ideia do Wesley, se eu sei que a soma interna de qualquer triângulo tem que dar 180, olhando agora pro triângulo ADB, que é esse aqui do ladinho que a gente separou aqui, né? Deixa eu até fazer uma divisãozinha aqui de cor também pra ajudar a identificar de quem é de quem. Então, pensando da mesma maneira, quer dizer que esse ângulo D, que vale Y, mais esse ângulo A, que também vale Y, mais o ângulo B, quanto que vale o B agora, gente? Se ele é X menos 20. Quanto ele tem que valer? 30. 30. Então, Y mais Y mais 30 também tem que ser igual a 180. 180. Beleza. Bom, Y mais Y dá 2Y, tá? 2Y mais 30 tem que dar 180, tá? Eu vou desfazer as operações. Aqui eu somei 30. Desfazer essa operação é subtrair 30. Então, eu vou dizer que 2Y é igual a 180 menos 30, ok? 2Y vale quanto? 150. 150. Muito bem. Continuando ainda na ideia de desfazer, 2Y, só quero um Y só, eu vou dividir todo mundo por 2. Então, Y vai ser 150 dividido por 2. Quanto que dá 150 dividido por 2? 75. 75. Beleza. Portanto, o ângulo X é igual a 50 graus e o ângulo Y é 75. Acabou a minha questão. Essa questão, qual é a pegadinha dessa questão? É quando as pessoas tentam olhar para a figura como se ela fosse uma figura só. E se a gente tenta olhar para ela como se ela fosse uma figura só, ela seria de qual tipo? Vocês lembram qual é o nome dessa figura se eu fosse olhar ela inteira? Que figura é essa? Que polígono é esse, né? Alguém arrisca? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 lados. Como que chama o polígono de 4 lados mesmo? Alguém respondeu aqui. Quadrilátero. De onde surgiu 30? Só um minuto que eu te respondo, tá, Letícia? Aqui, 4 lados, ele é um quadrilátero. Letícia, o 30 que você está falando é esse aqui? Que eu marquei de roxo agora? Isso. Beleza. Esse 30 aqui, ó, veio... Na verdade, é o mesmo daqui de cima, né? O que eu estou fazendo aqui é somando todos os ângulos, tá? Então, eu estou somando esse ângulo, que é o Y, esse ângulo, que é outro Y, e esse ângulo, que é X menos 20, tá? Só que esse ângulo, que é X menos 20, esse X é o mesmo X que eu achei aqui, ó. É o mesmo. E se esse ângulo X é o mesmo X que eu achei, eu substituí. Então, quer dizer que esse ângulo B aqui, ele é 50 menos 20. Portanto, 30. Beleza? Entendi, obrigada. Nada. E aí, pessoal, só voltando aqui à ideia, né? Qual é a pegadinha dessa questão? É quando as pessoas tentam enxergar como se não fossem dois triângulos, né? Como se as pessoas tentassem ver quadrilátero. E quando a pessoa tenta olhar para o lado do quadrilátero, é muito mais difícil, né? Fica muito mais complicado de fazer. E pensando como o Wesley deu a ideia de separar os dois triângulos, facilita demais a vida. Enxergar a vida por meio de triângulos facilita muito. Porque triângulo é o polígono mais simples que a gente tem, né? Ok essa questão? Bonitinha? Vou seguir. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fica à vontade, tá? A próxima questão não é menos importante. Eu julgo um pouquinho mais elaborado do que a anterior, mas ela pede o seguinte, então. É para a gente calcular a medida do ângulo alfa. Esse símbolo estranho aqui é um alfa, tá? Então, ele quer que a gente determine a medida do ângulo alfa. Nessa figura, né? Alguma ideia de como a gente pode começar? Dividir em três triângulos? É uma boa ideia. Fala para mim, Amanda, quais três triângulos você quer dividir? A, B, E, A, E, D. A, B, E, o pequenininho. Vou tentar, viu gente? Vai ficar horroroso, mas vocês vão entender. Então, aqui o B, E, A, B, E, perfeito. Qual outro? A, E, D. A, E, D. Os pedacinhos, né? Viu que está certinho. Que é D, que é E, que é A. Beleza. E o último? A, C, D. Beleza. Então, aqui. A, D, E, A. E agora eu vou só anotar as informações. Então, aqui é alfa. Aqui é outro alfa. Aqui é outro alfa. Aqui eu não sei. Aqui é 70. Aqui é 40. E eu... Beleza. Só isso que eu sei de informação. E agora? Eu falo que ele é alfa. Eu quero dizer que ele é o quê? Que ele é um ângulo X. Um ângulo desconhecido. Tá? A gente pode chamar de incógnitas da nossa letra, né? Ou de alfabeto grego. Quando é ângulo, eu posso chamar também de alfa, beta, gama. Tá? É um desconhecido. E aí, ideias? A sua ideia foi boa, Amanda. Só que... Pode colocar, tipo assim, igual nesse B. Pode colocar, tipo, alfa mais dependenta, tipo, mais... Não tem nada ali. Tipo, igual a 130. Pode. Pode. Só que aí, a gente vai ter um problema. Porque a gente vai ter duas coisas desconhecidas numa equação. E aí, igual você está sugerindo... Muito bom, viu, Bela? Aqui, né? Chamar isso aqui de X. Posso chamar. E aí, a equação fica válida, né? Alfa mais X mais 70 tem que dar 180. Tá? Beleza. É. Aqui, o máximo que a gente consegue tirar daqui é que alfa mais X dá 110, né? O máximo que a gente consegue tirar dessa expressão é isso aqui. E aí? Alguém tem mais alguma ideia aí? Eu tenho uma. Posso contar pra vocês uma ideia que eu tive? Amanda, eu vou seguir a sua ideia, tá? Só que ao invés de dividir em três triângulos, eu vou dividir em dois. Tá? Então, esse... Essa divisão sua aqui, eu vou modificar ela um pouquinho. E aí, eu queria que vocês tentassem olhar o motivo de eu ter feito essa segunda divisão aqui, né? Ao invés daquela ali. Bom, eu vou dividir... Aqui, ó. No triângulo ECA. Tá? Então, eu parti ali no meio. E no ângulo... No triângulo ECA, aqui é 40, né? Que a Lita ali tá contando pra gente. E aqui, são dois alfas, né? Que eu tô contemplando. Então, é dois alfas. Beleza. Alguém consegue enxergar o motivo de eu ter feito essa divisão em dois assim? Não é óbvio. Porque fica só um valor. Fica só um valor. Fica só um valor. Vai ficar com ângulo de 70 graus no E. E o ângulo de 40 graus no C. É. Aí vai ficar só o A, sem ângulo. Isso. Isso. E aqui, a minha intenção é exatamente essa. É separar ali no E, porque eu sei descobrir o E do segundo triângulo. Como que eu descubro o E do segundo triângulo? É 180 menos 70. Perfeito, Pedro. Olha que legal, gente. Se a gente olha pra figura original, olha aqui. Se eu pegar o ângulo E todo, olha aqui, vou fazer de azulzinho. Se eu pegar ele inteiro, é meia volta. Só que eu já te contei que do lado de cá tem 70. Se do lado de cá tem 70, o lado de dentro aqui, né? Vamos pensar assim. Ele tá sobrando, não. Faltando quanto pra dar meia volta? Quanto que ele vale aqui essa parte de dentro? 110. 110. Então, quer dizer que no meu segundo triângulo, eu ganho um ângulo. Eu ganho que aqui é 110. E aqui eu mato a questão, porque no primeiro triângulo, eu vou ficar com duas incógnitas, né? O X, que eu não conheço, e o alfa, que eu também não conheço. Mas se eu olho agora pra esse segundo triângulo, olha que legal. Eu tenho que 2 alfa, mais 110, mais 40, tem que dar os nossos 180. E aqui eu só tenho um valor desconhecido. Então, é uma vantagem eu dividir no mesmo ponto pra que eu consiga diferenciar e descobrir aquele ângulo, né? A ideia da Amanda de fazer a divisão em três, Amanda, é uma boa ideia se a gente soubesse o D. Porque aí eu ia usar a mesma estratégia no D, né? Porque o D aqui também, olha que legal. Tá vendo? Ele também formaria uma meia volta. Então, se eu soubesse um dos dois D, ou D de dentro ou D de fora, aí seria uma excelente ideia dividir em três, né? E aqui, pessoal, é maldade de questão mesmo, viu? Não quer dizer que, ah, eu devia ter enxergado assim. Não, é maldade de questão. Então, aqui, separar ali no ponto E é uma ótima vantagem. Porque ali eu ganho o ângulo E de dentro, né? Tá certo? E aí, só pra gente finalizar aqui, dois alfa é, opa, mais, né? Muito bom, Pedro. Dois alfa mais 150 tem que dar 180. Tá bem? Dois alfa é igual a 180 menos 150. Dois alfas valem quanto? Trinta. Trinta. Portanto, cada alfa vai valer 15. Tá bem? E aí, aqui, ó, que legal. Se eu quisesse mudar a questão e perguntar quem é o ângulo B, aí eu precisaria desse primeiro triângulo, né? E aí eu saberia responder quem é esse ângulo B ali também, né? Essa é a ideia, tá bem? Essa questão, vocês acham que ela foi mais fácil ou mais difícil que a anterior? O que vocês acham? Acho mais difícil. Mais difícil. Mais difícil de raciocinar, de chegar na fórmula pessoal. Eu também acho. Eu acho essa questão muito mais legal porque você não olha pra ela e sabe a resposta. A outra é um pouco mais tranquila, né? Essa daqui não é, por mais que ela pareça simples, né? A gente olha pra ela e fala, ah, esse trinheiro é bobo. Mas é uma questão muito boa. É uma questão que se você não parar e pensar, você não tem a ideia, né? E aí, eu vou deixar essa de desafio pra vocês. Essa daqui, a ideia é muito parecida com as anteriores, né? O nosso assunto é triângulo. E eu te dou uma estrela? Muito provavelmente, você vai ter que olhar pra vários trianglinhos que estão sendo formados ali. Essa é a minha dica, tá? E essa daqui, eu vou deixar ela como desafio pra vocês, ok? Eu vou marcar aqui, ó, desafio. Desafio pra vocês, tá? E aí, se vocês conseguirem resolvê-la, vocês podem me mandar. E se vocês, se alguém não conseguir ou não entender, eu trago ela na semana que vem. Combinado? Combinado? Essa é bonita. Essa é, ó, chuchuzinha. Essa é aquela questão muito boa, muito boa. Ok? Bom, então, em relação a triângulos, inicialmente é isso, né? A partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aprimorar coisas sobre triângulos, né? Mas o basicão é isso aqui. É saber que ele tem três lados, três ângulos, três vértices. E o principal do triângulo é saber a soma interna, né? Saber que essa soma vale 180. Grande parte dos exercícios envolvendo triângulos, você precisa dessa informação. Saber que ela é igual a 180, essa soma. E os exercícios não te contam, né? É um saber implícito. Você já tem que conhecer isso de casa, né? E depois que a gente tem essa noção, né? Ver as coisas por triângulos facilita muito. A gente vai ver daqui a pouquinho que a grande maioria dos exercícios envolvendo outros polígonos, uma maneira fácil de resolver é levar para triângulos, né? Então, acaba que triângulo é a mãe de todo mundo, né? Triângulo é o primeiro polígono, então, é o mais simples. E não quer dizer que não seja menos complexo, mas é o mais simples e é o mais familiar para a gente. Tá bem? Depois dos triângulos, né? Como a gente tem visto lá dos polígonos, a gente começa a falar dos quadriláteros, né? E aí, só tirar da cabeça a ideia de que quadrilátero é quadrado, tá? Quadrilátero é amplo. Quadrilátero é uma coisa grande, tá? E o quadrado é uma parte dos quadriláteros, tá? Então, falou quadrilátero, a gente tem que pensar num polígono que tem quatro lados. Pode pensar naquele polígono mais estranho que existe, tá? Por exemplo, esse aqui que eu coloquei para vocês, ok? Assim como a gente fez nos triângulos, eu queria que vocês me contassem características, então, de um quadrilátero. Por exemplo, alguém se arrisca em iniciar? Característica. Se você tivesse que contar por telefone para alguém que você vai descrever um quadrilátero. Tem quatro lados? Primeira coisa, tem que contar que tem quatro lados. Ótimo. Além disso? Tem quatro ângulos. A gente vai especificar os ângulos ou não? O que vocês acham? Melhor, né? Quatro ângulos internos, porque a gente também vai ter quatro ângulos externos. Beleza. O que mais? Alguém arrisca? Quatro vértices. Quatro vértices, perfeito. O que é o vértice? É o encontro dos lados. Então, isso aqui é um vértice, o ponto B, o ponto A outro vértice, o ponto D outro vértice e o C outro vértice. Eu vou listar ali os nomes também, daqui a pouquinho. Primeiro, só estou listando as características, tá? Mas o encontro de dois lados forma um vértice. O vértice é o pontinho, tá? Tem uma última coisa que caracteriza o quadrilátero. Tem uma última propriedade. Uma última característica. Isso. Perfeito, perfeito, Érica. Diagonais. E quantas diagonais tem o quadrilátero? Quantas? Alguém arrisca? Duas diagonais. Duas. Duas diagonais. Perfeito. Eu vou fazer uma gambiarra aqui do lado, tá? Duas diagonais. Muito bom. E aqui, pessoal... Deixa eu só... Diagonais. E aqui, essas são as características, então, do nosso quadrilátero. Todo quadrilátero, absolutamente, de qualquer tipo, de qualquer jeito, se for quadrilátero, tem que ter todas essas características que a gente listou aqui, tá? Então, diagonais. Beleza. Vamos dar nome, então, para essa galera toda aqui, né? Quando a gente fala quatro lados, quem são os lados? Deixa eu só voltar para cá. Quem são os lados? Bom, pensando em lados, eu tenho o lado AB, então, eu vou escrever isso aqui. AB. O lado BC. O lado CD. Vou subir aqui, tá? Para dar espaço. E o lado DA. Lembrando que lado é segmento de reta. Ou seja, ele tem começo e tem final. E a forma como a gente fala dele é dizendo onde ele começa e onde ele termina. Então, o meu segmento começa em A, termina em B. Começa em B, termina em C. Começa em C, termina em D. Começa em D, termina em A. Lembrando que eu posso alterar essa ordem, né? Não tem problema se eu começar a falar para vocês de A para B ou de B para A, porque eu estou falando do mesmo segmento, o mesmo pedaço. Tá bem? Quatro ângulos internos. E aí, a gente vai lembrar como é que fala de ângulo, né? O ângulo A, aqui, a gente usa A, chapéuzinho. O ângulo B, aqui, a gente também vai usar o chapéuzinho, né? Então, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Tá bem? Alguém aí tem na memória como é que fala do ângulo externo? A gente falou dele no triângulo. Alguém lembra? Tem que pôr uma vírgula em cima, parece. Perfeito, Simone, isso aí. Então, o A' é o externo do A. O B' é o externo do B. O C' é o externo do C. E o D' é o externo do D. Perfeito, muito bom. E os quatro vértices são os pontos. A, B, C e D. E as duas diagonais? A primeira diagonal AC, que é um segmento também, né? Eu não vou me arriscar fazê-lo aqui. E a diagonal BD, que também é a mesma que DB, e por isso a gente tem só duas. Tranquilo? Quadrilátero bonitinho, né? Quadrilátero é o segundo polígono que a gente tem, né? O primeiro são os triângulos. E o quadrilátero agora, tendo essas características, a gente vai explorar eles, né? Só pra gente explorar os quadriláteros, né? Eu trouxe aqui, alguém se arrisca a dizer quem são os principais quadriláteros que a gente tem? Os que a gente estuda, assim, com maior frequência? Alguém lembra dos nomes? Os principais. Alguém arrisca? Eu conheço o quadrado. Ótimo, é um dos principais. O losango? Isso. Peraí. Quadrado é um, especial. Alguém falou losango? Outro, especial. Tem mais algum? Tem mais? Alguém falou? Pode falar? O retângulo é? Retângulo é, perfeito. Isso aí. Tem mais dois. Esses são os mais populares, assim, os mais populares. Ó, olha o nome. Pentágono. Penta. Cinco. Esse aí são cinco lados. Oi? Trapézio. Isso aí. Isso aí, alguém falou. Trapézio. Trapézio, perfeito. Trapézio. Muito bom. Muito bom. E tem o último, que não é muito comum, não. Não é muito comum, não. Porque, na verdade, ele é uma subdivisão, assim, né? Tem o último aqui, alguém lembra? Ou sabe? Ele é o mais excluído da família dos principais quadriláteros. Alguém quer arriscar? Paralelograma. Isso, perfeito. Paralelograma. O pessoal esquece dele, tadinho. Paralelogramo. Isso aí. Paralelogramo. Muito bom. Esses cinco que eu listei aqui são os principais. É claro que, por exemplo, esse que eu fiz aqui, todo bagunçado, e todos aqueles que eu faço também que são horrorosos, eles não têm características. E por que esses aqui são especiais, né? Por que eles são os principais? Porque em cada um, a gente observa uma característica, né? Por exemplo, quando a gente pensa em quadrado, eu imagino que todo mundo aí tem uma ideia do que é um quadrado, né? Então, a gente vai falar, olha, o quadrado, ele vai ter aqui os quatro lados do mesmo tamanho, ele vai ter ângulos retos aqui, ó. E isso vai ser um quadrado, né? A gente falou dele também quando a gente falou dos polígonos regulares, né? O losango, alguém lembra qual é a característica especial do losango? Vocês saberiam olhar para um losango e dizer, esse é losango. Alguém lembra da característica dele? Ele é meio que na horizontal, quadrado, não sei se ele... É, é, na verdade a gente fica com isso na cabeça, né? A gente tem o hábito de pensar nele sempre assim, igual o Pedro tá querendo falar ali, né? Eu imagino. Finge que é uma pipa, né? E a gente sempre vê ele assim, mais ou menos, né? Mas qual é a característica? O que que torna o losango um losango? O losango, ele tem todos os lados do mesmo tamanho, mas a diferença dele para o quadrado é que ele não tem os ângulos retos. Então, esse ângulo aqui não é de 90 graus, esse também não é, esse também não é, e esse também não é. Então, a diferença dele para o quadrado, a gente pode pensar, né? Aqui a imaginação é ótima. Você pode pensar que é como se eu peguei um quadrado aqui e entortei ele, né? Então, ele mantém as medidas do mesmo tamanho, só que eu vou entortar, é como se eu fosse apertar ele aqui, né? Então, um losango, ele vai ter os lados do mesmo tamanho, mas os ângulos não vão ser do mesmo tamanho. Essa é a principal diferença dele para o quadrado, beleza? E o retângulo? Alguém aí se arrisca? Qual é a característica do retângulo? O nome denuncia, né? É aquele mais compridinho, assim, é isso. Isso aí. E essa característica aqui da palavra, ó? Retângulo? Ele é dois ângulos retos. Isso aí, isso aí. Só que tem um pouquinho mais do que dois, mas a ideia é exatamente essa. Ó, então é o compridinho aqui, igual alguém falou, né? É o que a gente mais tem familiaridade. Mas o nome é meio que já uma cola, né? Se a gente... Agora é cabeça de doido, viu, gente? Rete ângulo. É um ângulo reto. Então, a característica do retângulo é que eu tenho ângulos retos aqui, ó. Ângulos retos. Aqui tem ângulo reto e aqui tem ângulo reto. E uma característica do retângulo é que o lado de cima tem o mesmo tamanho que o lado de baixo. O lado da esquerda tem o mesmo tamanho que o lado da direita. Ou seja, a gente costuma dizer que os lados opostos... Então, um está para a direita, um está para a esquerda. Um está para cima, outro está para baixo. Lados opostos do mesmo tamanho e ângulos retos. Essa é a característica do retângulo, tá bem? O trapézio, alguém lembra qual é a característica do trapézio? Alguém saberia dizer a característica do trapézio? A cara dele. Vou fazer a cara dele, talvez vocês saibam me dizer. A cara do trapézio é mais ou menos isso aqui, ó. Essa é a cara do trapézio. O que ele tem de especial que nos outros não acontece? O que torna ele especial aqui, no meio desse povo todo importante aqui? Esse triângulo... Desculpa, fala de novo. Essa pontinha, essa pontinha, esse tipo um quadrado com um triângulo. É por aí, é por aí a ideia. Na verdade, aqui é porque a gente fala que esse tipo de quadrilátero, ele possui apenas dois lados paralelos. Então, só para a gente lembrar, lá no início, quando a gente falou de coisas paralelas, vocês lembram qual é a definição de retas paralelas, por exemplo? Alguém lembra? Nunca se cruzam. Nunca se cruzam. Então, elas vão estar sempre aqui, ó, nas mesmas distâncias. E se a gente olhar para os outros, olha para você ver o quadrado. O quadrado, o de cima e o de baixo são paralelos, o da direita e o da esquerda também. Olha para o retângulo. O de cima e o de baixo são paralelos, o da esquerda e da direita também. O nosso losango, depende de como a gente está vendo ele, mas ainda assim a gente tem, por exemplo, essa inclinação paralela com essa de baixo, a inclinação de baixo paralela com a de cima também. A principal diferença do trapézio é que ele não vai ter todos os lados paralelos, ele vai ter somente dois. E esses dois, eles vão receber nomes especiais, né? São chamados de bases. E esse aqui é chamado de base menor, porque é a menor de tamanho mesmo. E aqui é chamado de base maior. E essa é a diferença do trapézio para os outros quadriláteros. É que ele vai ter apenas dois paralelos. Só as bases são paralelas. E os outros dois? Eles são chamados de transversais, lados transversais. Mas a gente vai ver isso melhor daqui a pouquinho. Mas a principal característica é que ele tem apenas dois paralelos. Tá bem? E por último, nosso amigo paralelogramo. O nome dele também meio que denuncia, né? Qual é a característica do paralelogramo? É como se fosse o retângulo, né? Só que um pouquinho inclinado aí, mais ou menos. Isso aí. Agora é como se a gente fosse fazer a mesma coisa que a gente fez com o losango, né? Que a gente pegou o quadrado e inclinou. A mesma coisa eu vou fazer, só que agora eu vou usar o retângulo, por exemplo. Então, eu vou pegar o retângulo e imaginem que eu vou conseguir deslocar ele aqui. Então, o paralelogramo, né? É um bichinho mais ou menos assim, viu, gente? Ó, que bonitinho esse aqui. Nossa, ficou horroroso. Mas a ideia é essa daqui. Então, ele tem... Qual é a principal característica? É que ele tem todos os lados opostos paralelos. Então, eu estou dizendo paralelos e congruentes. Essa é importante, né? Já que no retângulo isso acontecia, né? Esse lado tem o mesmo tamanho que esse. Esse lado tem o mesmo tamanho que esse. Só que a diferença é que eu não tenho mais ângulos retos, né? Então, a diferença do paralelogramo para o retângulo, por exemplo, é que aqui eu não mantenho mais ângulos retos. Esse ângulo não é reto. Esse também não é reto. Esse também não é reto. E nem esse daqui. Nenhum deles mais é reto. Tudo bem? Ah, mas não tem mais nenhum outro quadrilátero? Tem. Mas a diferença é que nós não estudamos as características dos outros porque eles não têm uma característica definida, né? Por exemplo, esse estranho meu aqui. Eu não consigo afirmar quase nada sobre ele, né? Eu só consigo afirmar, por exemplo, sobre a soma dos ângulos internos, né? Que a gente já viu. Alguém aí lembra? A soma dos ângulos internos? Alguém aí na memória? Os ângulos internos? Quanto vale? 360. É o lado vezes a altura, não? Não. Esse aí que você me falou é área. Ah, não. Não. É do triângulo que é 180. Isso. E aí eu acho que o Wesley falou ali, né, Wesley? Foi isso que falou? 360. Por que 360? Vamos pensar no... Ou vocês podem pensar na fórmula que eu mostrei, tem umas três aulas aí. Ou então você pode pensar, no quadrilátero eu formo dois triângulos. Lembram da ideia de lembrar sempre do triângulo? Eu formo dois triângulos. E aí como o Pedro falou, cada triângulo é 180. Se lá dentro tem dois triângulos, então é o dobro de 180. E o dobro de 180, 360. Tá bem? A ideia é essa. Sempre para sair para os próximos polígonos eu recorro aos anteriores. Então se eu sair do triângulo, eu consigo quebrar um quadrilátero sempre em dois triângulos. Então duas vezes a soma interna do triângulo, né? Por isso 360, ok? E aí, como eu estava dizendo, nesse quadrilátero estranho que eu fiz aqui, eu não consigo fazer muitas afirmações. Então eu fico de mãos atadas. Por mais que eu saiba que é um quadrilátero... Beleza, e daí? Quadrilátero. Aham. E aí? O que mais? Não posso falar mais nada. Eu não posso afirmar se o ângulo é reto. Não posso afirmar se o ângulo é agudo ou obtuso. Não posso fazer nada. Porque eu não sei sobre esse quadrilátero. Mas, se eu estiver agora em um quadrilátero especial, um desses principais, aí eu posso falar várias coisas. Se é um quadrado, eu posso afirmar que o ângulo vale 90. Se é um losango, eu posso afirmar que os ângulos não valem 90. Então, a diferença é que na matemática, nós vamos focar nos quadriláteros que têm características. E a partir de agora, a gente vai olhar para cada um desses quadriláteros que vocês listaram aqui para mim. Só que eu vou usar a ordem diferente, tá? Mas a gente vai falar, então, especialmente de cada um desses que estão aqui, tá? Só para dar uma puxada na orelha de vocês aqui. Também deixar uma pulga atrás da orelha. Quando a gente olha para essas características, provavelmente vocês devem ter percebido que alguns têm características muito parecidas, né? E aqui, vamos pensar assim. Pensa numa escola, tá? A escola é tudo, tá bem? Dentro da escola, eu tenho as salas, né? Então, cada sala forma a escola, né? E as salas estão dentro da escola. Então, cada sala de aula faz parte da escola, tá bem? Então, é como se a escola fosse uma coisa grande, um grupo. E cada sala de aula está lá dentro. É um elemento daquele grupo, né? É um componho daquele grupo. Pensando na ideia da escola e pensando aqui nesses quadriláteros que vocês falaram para mim. Vai existir um grupão, né? Vai existir uma coisa ampla e várias partes lá dentro, né? E aí, só para a gente parar para pensar, se a característica do paralelogramo é ter os lados opostos paralelos, será que eu posso afirmar, será que um retângulo é também paralelogramo? O que vocês acham? Além disso, será que se a característica do paralelogramo, eu falei para vocês que a característica é lados opostos, paralelos e de mesmo tamanho. Se eu sei que o paralelogramo tem essa característica, será que o retângulo é um paralelogramo? Será que o retângulo tem essas mesmas características, lados opostos, paralelos e do mesmo tamanho? Agora eu vou piorar um pouquinho a cabeça de vocês. Será que o quadrado é um retângulo? Porque a característica do retângulo é ângulo reto e lados opostos do mesmo tamanho. Se eu olho para o quadrado, o quadrado tem ângulos retos e ele tem os lados opostos do mesmo tamanho. Será que aqui eu consigo ter uma escola, as salas de aula e dentro da sala de aula ainda pensar em aluno? Então, olha que ideia. Eu tenho uma coisa ampla, que é a escola como um todo. Eu tenho as salas de aula dentro da escola e dentro da sala de aula eu tenho o aluno, pensando dessa forma. Então, só para vocês terem essa ideia, aqui a gente vai ter isso também. Como se o paralelogramo fosse a escola, o retângulo a sala de aula e o quadrado, o aluno. O aluno, ele está dentro da sala? Tá. Ele também está dentro da escola? Sim. Sim. Então, quer dizer que a partir de agora, a gente vai ter os paralelogramos como um grupão. E dentro deles, a gente vai olhar para os retângulos. E dentro dos retângulos, a gente vai olhar para os quadrados. Muito provavelmente, vocês já devem ter ouvido aí aquelas frases, né? Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Alguém já ouviu essa antes? Essa sempre tem pegadinha de concurso, sempre tem alguma coisa do tipo. Todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. É essa a ideia. Todo aluno está dentro da sala, mas será que toda sala tem aluno? Pode ser que não. Pode ser que eu tenha uma sala vazia? Pode ser que eu tenha uma sala de guarda-vassouras? É meio que essa a ideia. Aqui, a gente já viaja um pouquinho para a filosofia. Mas, pessoal, eu vou encerrar agora, porque eu vi que deu nosso horário aqui. No geral, é polígonos, tá? Normalmente, isso aqui, em geralzão, assim, é geometria, né? O que a gente está vendo é geometria. E dentro da geometria, a gente está analisando os polígonos, tá? Então, o que eu vou fazer é partir para cada pedacinho da geometria, né? A geometria em si é a parte da matemática que estuda as figuras, né? Estuda as figuras, os movimentos, enfim. Aí, dentro da geometria, a gente começa, igual a gente começou, né? Com ponto, reta, segmento. Aí, depois disso, a gente evolui um pouquinho, passa para polígonos. E depois de polígonos, a gente continua pensando um pouco. Só que aí, a gente vai para a geometria na parte espacial, né? Que é quando a gente pensa em sólidos, quando a gente pensa em volume. Alguém aí já andou falando de área, né? Mas o tema, em geralzão, é a geometria, tá? E aí, dentro da geometria, a gente está falando de polígonos agora. Tranquilo, Thalita? Sim? Respondi? Pessoal, deixa eu parar de compartilhar aqui. Você vai embora e deixa essa dúvida mesmo? Claro que vou! Essa é a ideia, eu quero provocar vocês. Porque nem eu deixando a conta errada, eu não provoquei vocês. Então, agora eu estou provocando de propósito. De propósito. Para ver se alguém pergunta. Isso aí. Sou dessas. Nossa, boa noite. Agora eu estou aqui tentando descobrir por que que todo, como é que é todo quadrado, retângulo. Todo quadrado é retângulo. Nem todo retângulo é quadrado. A aula que vem vai explicar o porquê? Explico. Se alguém perguntar. Se ninguém perguntar. Eu já estou perguntando. Pode deixar, Simone, eu explico, tá? Pode deixar. Vou anotar isso aqui para eu lembrar, tá bom? Porque eu já ouvi também, só que eu nunca soube o porquê. Beleza. Agora é a hora. Nós vamos saber o porquê. E ainda você vai pegar os outros na pegadinha ainda. De não contar para eles também. Deixar eles pensando. Tá bom? Ok. Gente, um beijo para vocês. Muito obrigada pela aula. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para mim. Vou deixar aquele desafio, viu, gente? Está no PowerPoint, eu não vou tirar ele de lá, não. Vou deixar o PowerPoint desse jeito, tá bom? E aí eu mando para vocês. Beijo para vocês, gente. Fiquem com Deus. Bons estudos. Boa noite. Boa noite, gente. Com Deus. Tchauzinho. Bom descanso para vocês. Boa noite. Nada. Tchauzinho, Wesley. Tchau, Erika. Um beijo para você. Tchau, professora. Tchau, Fernanda. Beijo para você. Tchau, Erika. Erika, eu não te conhecia. Olha, eu estou sempre aqui. É, mas então você não falava muito. Ou isso você falou bem. Gostei de você falando. Gostei, viu, aqui. Eu gostei de você participando, falando, viu? Beijo para você. Beijo para você. Beijo para você. Eu adorei a aula, professora. Com Deus. Tchauzinho. Deixa eu ver quem está aqui. Tchau.